Olha que o amor, Luciana, é como a flor, Luciana. Olhos que vivem sorrindo, riso tão lindo, canção de paz. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. É embriagador, mas também traz muita dor, Luciana. Olha que o amor, Luciana. Olha que o amor, Luciana, é como a flor que não dura demais. É embriagador, mas também traz muita dor. Luciana. 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 Luciana.